E aí pessoal, beleza? Aqui é quem fala é o Samuka, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de terror aqui no canal E dessa vez eu tô trazendo pra vocês pessoal um jogo chamado House of Detention E olha aqui o que tá falando, ó F, Lanterna, sua tarefa é coletar 18 canecas e 5 troféus, então simbora Olha, olha quem tá aqui, ô louco, man, ô Trump, tio, Obama, mano, cê é louco Toque, tem certeza que quer começar a jogar 100 DLC patch gratuito 18+, se você continuar você vai perder o seguinte conteúdo Doze caracteres masculinos, dois locais Vamos lá, vamos lá, de volta Conteúdo Addiction Esse recurso disponeu apenas com o patch gratuito da DLC Vamos baixar esse bagulho então, filho Um momento, por favor Putz, os caras tão pelados, man Manique Cara, não sei se isso pode, mano Os caras tão tudo inútil Casas de detenção Ginásio Céu Floresta masculina Vamos no primeiro, man Vamos lá, vamos lá Vamos lá House of Detention Isso é onde a minha história começa Minha história Man, foca Onde estou? Onde estou? Sim, nós podemos O que aconteceu? Parapelado, em frente O que aconteceu, man? Você acorda em um lugar incompreensível E encontrar um colar com uma inscrição escravo em seu pescoço Canecas de líquido branco estão por toda parte Tente descobrir o que é E não exponha sua bunda para os inimigos What the fuck? Começou Eita, bicho, peraí Essa sensibilidade louca Diminuindo Fica assim, tá bom Ah, peraí Não é cacete Tá muito estranha essa sensibilidade O que é isso? Hum, peguei sim uma folha aqui já Tudo bem Eu não posso pôr minha bunda para os inimigos Que lag isso, man Fica, eu vi um cara pelado Top low Vou conectar Conectar com o leite Outro canectar com o leite Top low Ah, cacete What the fuck? Se forne Sai, sai, sai Tem um pelado correndo atrás de mim Tem um pelado correndo atrás de mim Tem um pelado correndo Debe ser leite Sai forne Top low Tem um pelado correndo atrás de mim, mano Os caras masoquistas Que aquilo Wow, brother Ó o cara ali Vou pegar o leitinho rapidão Sai vazado Top low Lug Cara, presente de 18 leitinho Ai, cara Lá naquela sala tinha outro Top low Eu tenho que voltar lá depois Dá uma sensação Que tem um leite correndo atrás de você, man Ai, Deus do céu Agora tem um leite correndo atrás de mim Sai, 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 sai Pressione o Pressione o Pra quê? Que isso? Que isso, cara? Sai, 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 sai Protege Meu ânus, man Você fornei Corre Corre, caramba, não Ele vai pegar Fecha a porta Ele atravessa Ele atravessa a porta Isso não pode Isso tá errado Isso tá errado Os pirucos atravessam a porta, mano What the fuck What the fuck Tem mais um aqui Não Tô sendo estuprado Tem três negros Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu não posso olhar pra trás Que loucura, mano 9 de 18 Falta 9, falta 9 9 leitinho, brother Ai, caramba Cacete Os caras não param de correr atrás de mim, man Peguei mais um 10 de 18 Acho que pararam Cacete, man Não sou mais verde Ai, caramba Que susto What the fuck Que isso Nunca achei que fosse perder a virgindade assim Que isso Tá tudo em russo aqui o bagulho Uns memes em russo Veio uma florzinha do pirucudo Calma lá Não Não, pirucudo Sai daqui Desgacei Nossa, mano Sai, sai, sai Sai de perto de mim, mano Aqui O bom é que É fácil de fugir, eu acho Esse cara é louco Olha aí Que 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 é isso, man Ai, tem outro aqui Como assim What the fuck Não dá pra abrir essa porta Ih, será que aqui é a saída Só abre depois que eu pegar tudo Qualquer coisa já sei onde tá Ué Durava o que eu tinha visto aqui Uma folhinha Ui Aqui tá cheio de gogoboy, mano Sufoca Eu tenho mão até Oxi Ui, não Que Eu não tô entendendo mais nada Que braço mutante é esse que eu tenho aqui, mano Não, 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 não Vou ter que parar pra ver Moleque Eu não tô entendendo mais nada Eu encontrei o último leitinho Hot load 18 5 Volte para a sala de masmorras Sabia que era lá Eu sabia Aquela portinha lá fechada Vou ter que voltar lá, mano E agora Os pirocudos vão estar me esperando lá Certeza, certeza Onde que é a sala da masmorra, mano? Ah, outro pirocudo ali Eu acho que é pra cá Tentar a sorte Sala de lá Masmorras Parou porque você tá mente Hã? Eu escolhi todos os canecos Líquido branco E troféus pendurados na parede Voltando ao quarto da dungeon Eu vi Billy punir Valgrán por desobediência E decidi se juntar E decidi Se juntar a eles Eu não me decidi nada não, filho O quê? O cara maltratando me ali Não acredito que eu me juntei a esses caras What the fuck, mano Não, mano No way No way, brother Eu vou tomar um belo de um strike Nesse vídeo Meu Deus do céu What the fuck, o cara virou um anjo Vou te dar uma vez mais Ok? Vou no espaço, truta Que jogo brisado, man Não, não Que brisa, mano Ginásio céu Que isso? Eu tô no céu com os Google Boy? What the fuck Dezoito leitinhos Tem os leitinhos, tô tudo aqui O que é isso? Que isso? Esse terminador de cultura? What the fuck Ah, não Achei que era o Chosnega Ah, não quero Mano, deixa eu ver esse castelo aqui Na moral What the fuck Nossa, os caras, mano Olha isso, cara Não tô acreditando nesse jogo Que brisado, mano Que bagulho louco O FF Que jogo de retardado Melhor é as músicas, mano Na moral Os caras devem escutar essas músicas Na hora de fazer os treinos lá Na moral Ai, minha amor Ai, cacete Nossa, minha Vou parar Minha, minha Tá indo no meu leitinho Por quê? Ixi Ih, vai tampar o leitinho Sai daqui, tio Não, não, não Não quero esse leitinho, não Ai, ai, ai Tá me estranhando, tio Cadê? Falta o último Ah, ali Encontramos o último leitinho Tá na mão Voltar para o portal Se embora Adeus, Billy Estou vazando Fique com esse céu só pra você, meu amigo Porque eu Eu vou me embora Pressione F para Pay respect Floresta masculino, mano What the fuck? Tá pra voar? O cara saiu voando, mano É isso Eu vou me embora Tchau É isso É isso É isso Tá fucking deep Que? Como é que está a minha jogadora favorita? Os caras criaram uma música e colocaram um pornôzão no fundo Mentira, mãe! Nossa, eu vou levar um estrag... Ai, caraca! What the fuck? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui, cara! Oxi! Não era o paraíso, mano? Sai, fora! Os caras não estavam de boa? Os caras estão querendo me matar aqui, tio! Que? Não! Está tudo para todos os lados, cara! Pegue isso aqui! Pegue isso aqui! Sai, eu estou preso! Não! Ah, não, mano! Não, 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 não! Pula o portal, pula o portal de novo, tio! Eu vou vazar daqui! Não dá para entrar no portal, não dá! Ah, aqui vai ter alguém! Isso! Ah, não, minha! Não seja nada inadequado, por favor! Qualquer que seja a sua sexualidade... Gay, straight... Ah, garoto, filha... Ah, vai se divertir! Isso é o que a vida é tudo! E... Viva a vida de... Suck Shed! Suck Shed! Ai, caramba! Sai daqui, piroquede! Eu só quero o último, mano! Falta um! Falta um! Falta um! Começou uma música boa, pelo menos Agora sim, men Terminar com chave de gold Ai, mano, sai daqui O cara tá correndo atrás de mim ainda Bora, men Sai fora Pirocudo Vai, piroca pra lá Opa, eu vi de relance Ah, não, o portal Cara, tem que ir olhando de lado O pirocudo não para de me seguir, desgrosso O que é isso? Sim, 300 pontos Opa, eu vi de relance É, eu vi de relance É, eu vi de relance É, eu vi de relance O Google Boy Voltar para o portal Ah, eu vi que o portal estava aqui atrás Achei Bill, é Billy Billy Você veio para mim Billy Você veio me salvar Billy Não Billy Eles estão correndo atrás de mim Billy Me salve Billy Sem mais interrupções, vamos celebrar E ensinar um pouco Você ganha Mano, que jogo de retardado Hum... Sem palavras Apenas medo E desespero Por conta das pirocas Eu não entendi esse jogo Na moral Esse jogo É literalmente Correr das pirocas Cara Estar mapes Que jogo Me extraordinário Veja Trigo Page Tchau Z